Eu me inspirei, tá ligado? Eu tive que fazer isso aqui. Se eu não tenho, não posso tentar. Eles tentaram me pedir até eu desistir. Mas minha mente voa alto, não vão me pegar. Não podem me impedir do meu sonho prosseguir. Eu vou voar, não negue aqui. Minha mente nem pensa, mas meu corpo se move. A vida toda eu aguentei. Agora posso falar daqui do topo. Baixei minha cabeça, não meus pensamentos. Estudos aguentam-se. Na batalha mostre o seu espírito. Na dificuldade de sua determinação. Não há tempo pra perder mais nisso. Faça com as suas próprias mãos. Seja o seu próprio abrigo. Busque poder em sua respiração. Heróis sempre vão sorrir aqui. Eu cheguei longe demais pra desistir. Eles falam demais, mas fazem de menos. Eles falam demais, mas fazem de menos. Eu queira. E aí